Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para falar sobre esse probleminha aí que está acontecendo nas Smart TV da Samsung, um bug bem chato aí da Samsung, que basicamente a TV para de reconhecer a sua rede Wi-Fi e você não consegue conectar de jeito algum. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, que teve muitos acessos, e ali recebo muitos comentários das pessoas, e com essa maneira que eu falei no outro vídeo, que eu já falo aqui para vocês, muitas pessoas, muita gente, a maioria para falar a verdade, conseguiu resolver. Mas ainda tem algumas pessoas que mesmo fazendo esse procedimento, não resolveu. Então, até mesmo pelos comentários que vocês deixaram lá no outro vídeo, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, algumas soluções que as pessoas conseguiram fazer para resolver esse problema. O modelo que eu tenho aqui é a RU7100, que tem esse controle remoto aqui, mas pelos comentários das pessoas, eu vi que não importa muito o modelo, está acontecendo tanto com TVs mais antigas, quanto TVs mais atuais. Então, primeiramente, para mim, quando acontece esse problema, eu consigo resolver dessa forma aqui, bem simples, que é você reiniciar a TV através do botão liga e desliga, o botão power. A única coisa que eu preciso fazer é ficar pressionando o botão liga e desliga por uns 7, 8 segundos, mais ou menos, até a TV desligar totalmente. E quando você vê que ela liga novamente, você pode soltar esse botão. Para mim, esse procedimento sempre resolve. Vou fazer rapidamente aqui para você ver como funciona. Vou ficar segurando, então, pressionando o botão liga e desliga. A TV vai desligar em alguns segundos, às vezes nem demora 7 segundos. Ela já está aqui reiniciando e eu já posso soltar, então, o botão liga e desliga. Então, na maioria dos casos, esse procedimento já resolve. Quando acontece de você ir lá na sua lista Wi-Fi e nem está aparecendo a rede para você colocar a senha e tudo mais, então, essa é a primeira opção. E para quem, porventura, não conseguir resolver com esse método, eu vou agora compartilhar com vocês através dos comentários que eu recebi lá no outro vídeo de pessoas que não conseguiram também com esse método, que são poucas, mas, enfim, às vezes pode acontecer. E a outra maneira, então, conforme o comentário que eu recebi lá, é só você desligar a TV da tomada e depois ligar novamente após alguns segundos. Então, você tira ela da tomada, da rede elétrica, espera aí alguns segundos ou até mesmo um minuto, depois religa ela na energia novamente e, segundo relatos, então, esse procedimento também pode resolver, pode fazer a TV voltar a reconhecer aí a sua rede Wi-Fi. Teve gente também que relatou que apenas retirou o cabo do roteador, desligou, esperou alguns segundos, reconectou o cabo e também, segundo essa pessoa, voltou a funcionar. É claro, né, gente, que em alguns casos pode não resolver, pode ser também um problema de hardware, então, em alguns casos pode ser um problema mais sério mesmo, que precisa aí de assistência técnica. Em alguns casos, claro que esse é um procedimento mais complexo, algumas pessoas falaram nos comentários que mexeram manualmente no IP do roteador, por exemplo. Para você fazer isso, então, requer um pouco mais de conhecimento, se você não tem noção, então é melhor não arriscar. Eu percebi, então, que esse problema está ocorrendo com bastante frequência nas TVs da Samsung. Enquanto eles não disponibilizem a solução permanente, então, a gente vai fazendo aqui algumas gambiarras, vai quebrando o galho, comigo, quando acontece, o primeiro procedimento já resolve. É isso aí, então, gente, se você tem um método diferente que conseguiu resolver o problema, pode compartilhar aí nos comentários, até mesmo para servir de solução para quem não está conseguindo resolver o problema. Então é isso, muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus, até mais, tchau, tchau.